Oi, é o vídeo de nosso vídeo, é mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Play The Facility, eu não sei falar que é o jogo do marretão, gente, acho que muita gente conhece, e eu tô aqui com algumas inscritas que são a Mari Demur, alguma coisa assim, Arianar, deixa eu ver, a Vir 2017, o Nicholas, eu não sei se ele é inscrito, mas deve ser BR, E então, gente, bora lá pras partidas, se você gosta desse jogo aqui, que eu não sei falar o nome, o jogo do marretão, já vai deixando seu like, e gente, eu tô com a garganta meio rouca, porque eu tava gripada, e agora tô com a garganta meio estranha, então não liguei minha voz, então bora pro vídeo. Começou, gente, eu sou survival, e eu nasci aqui já nessa, ultimamente eu tenho jogado muito isso aqui, gente, sério, eu viciei, eu tipo, antes eu não consegui... Gente, eu tô com muito medo de clicar no botão errado, porque no botão que tem aqui, eu posso clicar pra pausar o vídeo, então eu tô com muito medo de clicar. Ai, gente, meu Deus, tá, aqui não tem nenhum PC, gente, não liguei a desanimação, né, porque eu tô gripada mesmo, né. Vamos aqui, aqui nunca tem nada, né, deixa eu ver, tá, meu coração tá batendo, acho que aqui tem, não tem, que estranho, deixa eu entrar por aqui, gente, cadê os computadores, eu quero hackear, tá tudo muito silêncio, quem é que é o coisa, é a Ariana, é a Ariana. Deixa eu abrir o chat aqui, sou eu, é bem ela, aqui ó, um PC, vamos hackear, ai, gente, isso me dá muita agonia. Vamos lá, meu coração tá batendo, gente, meu Deus, ai, quase que eu, ai, não, ela tá ali, ela tá ali, foge, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, corre. Meu Deus. Gente, socorro. Deixa eu aumentar o volume, que eu não tô ouvindo aqui direito. Ai, acho que agora dá de ouvir. Acho que ela não tá por perto, gente. Ai, eu tô ali. Foge, 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 foge. Meu Deus, gente, não vou pegar você, Nath. Ah, então partiu, vou voltar lá pro PC. E alguém tá errando? Qual era a sala que eu tava? Aqui, ó, tem um. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Gente, eu quero só escapar. Falta três computadores. Um deles é esse. Tem um lá. Então, vamos lá, gente. Eu tô com muito medo. E, pronto. Hackeando. Cadê as pessoas? Será que alguém foi pego? E a pessoa tá errando bastante lá. Uhul. Aê, vamos, vamos. Hackeando, hackeando. E, gente, o link do jogo vai estar aí na descrição pra vocês jogarem. O link e o nome. Porque eu sempre boto o nome, assim, pra vocês acharem. Vamos lá. Aê. Acho que tamo no final aqui. Aê. Onde é que será que tem? Tá, tem um lá que eu vi que a pessoa tava errando. Vamos tentar chegar lá. Será que é aqui? Não, não é aqui, não. Vamos procurar um computador. É o quê? Acho que é aqui. Onde é que fica esse computador? Meu Deus. Eu não tô vendo ninguém. Eu não tô vendo nada. Ai, aqui. Acordo. Tá perdendo? Tá perdendo? Tá perdendo? Desculpa. Pode, pode, pode. Não, aqui, 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 aqui. Aê. Conseguimos, gente. Escapamos aqui do marretão. Conseguimos. E, gente, então como essa partida foi rápida. Então, bora lá. Mais uma. Gente, entrou aqui também a Carolina. 6.320. Então, salve, um beijo. Então, bora lá. É o quê? Começou aqui, gente. Eu sou survival. De novo. Mas, ok. Quem será a besta? Eu acho que é a Vir. É a Vir. Provavelmente é a Vir. Entrou aqui também a Lulu Mine Girl. É a Vir mesmo. Vamos ver. Aqui tem um PC. Acertei. Vamos lá, gente. Hackeando. Já estamos aqui com um. E eu tirei o fone do ouvido. Então, agora eu não estou mais ouvindo. Se a coisa está perto. A besta. Alguém saiu. Eu não sei quem foi. A Mari saiu, gente. Acho que ela caiu. E eu errei. Eu estava concentrada ali. Ela saiu. Mas, entrou a Sofia Pato. Então, um beijo. Ai, gente. Que medo. Eu acho que o marretão está aqui. Ai, meu Deus do céu. Por que eu fui errar? Meu Deus. Aqui. Pronto. Estamos na reta final. Vamos dizer. Acho que só tem mais um coisinha lá. Para clicar em E. Ai, gente. Gripe é brabo. É o quê? Aê. Que susto. Quer me matar do coração, Lulu? Aê. Pronto. 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 Vamos para onde? Agora será que tem? Gente, é difícil achar os PC. Tá. Falta quatro. Estou com medo. Aqui. Acho que aqui é o banheiro, né? Aqui, ó. Será que não tem? Tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. De dois vai bem mais rápido. Não podemos errar. Senão ela vai vir aqui, gente. Oi. Eu não sei se eu tenho coragem de clicar em Oi, porque é muito rápido. Ai, quem errou? Acho que fui eu. Ou foi ela? Eu não sei, gente. Alguma de nós errou. Meu Deus. Corre. Acaba logo. Meu Deus. Aê. Cliquei. Estamos na reta final. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai. Ariana foi capturada. Vamos ter que salvar a Ariana. Onde é que ela tá? Vamos lá, gente. Vamos lá salvar ela. Deixa eu passar por aqui. Gente. Tem um PC ali. Vai hackeando aí enquanto eu vou lá salvar ela. Vamos lá, gente. Corre, corre, corre. Calma. Ah, ela tá aqui, ó. Só vigiando. Por que ela não sai? Meu Deus, gente. Eu quero salvar. Eu não vou conseguir. Ela tá ali. Ela tá ali, só o Lula. Ai, meu Deus. Ela fechou a porta. Desculpa. Ai, corre. Corre. Ai, não. Eu fui pegar. Nossa. Socorro. Ariana, me salva. Eu te salvei. Nossa. Agora complicou. Lulu, vem a cá. Socorre nós. Tá, ela não tá conseguindo prender a gente. Isso é bom. Não. Vai, Ariana. Socorro. Vai, Ariana. Acho que ela vai conseguir levantar. Não, ela foi embora. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Ai, gente. Vamos lá. Meu Deus. Tô com muito medo, gente. Eu tô trancada aqui. Vamos ver. Cadê? Ninguém vai me salvar. Salva. Vamos pedir aqui salvamentos. Tô quase. Ela tá quase escapando, então. Meu Deus, gente. Eu vou congelar. Vem, 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 vem. Aê, aê. Vem, vem, vem. Vamos fugir por aqui. Vamos fugir por aqui. Aê. Conseguimos escapar. Eu vou por aqui. Aqui. Deixa eu ver. Onde é que será que tá os outros PC? Acho que aqui tem um. Eu não sei onde é que fica os PC. Acho que aqui tem um. O que eu me lembro é que aqui tem um. Aqui tem um, ó. Vamos hackear, gente. Tem um lá em cima, então. Um aqui. Daí só vai faltar mais um. Vamos hackeando. Isso aqui demora um. Oxi! A besta saiu. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Foi umas partidas bem estranhas aqui. Então, se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui. Jogando com outras pessoas também. Eu posso trazer. E hoje não ficou um vídeo tão legal. Porque, como eu falei, eu tô com dor de garganta. Então, a minha voz tá bem ruim. E não tô muito legal. Mas um salve aqui, então. Pra Lulumany Girl. Ariana. Sofia Tato. Sofia Slender Games. Pra Mari, que tava aqui também. E pra Vir. É isso. E fui! Tchau! 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 Tchau!